Fala pessoal, Nico Lopes de volta ao Internacional, é minha gente, essa possibilidade é real. Nico Lopes, que há pouco tempo atrás, neste ano, já reafirmou seu desejo de voltar ao futebol brasileiro. E agora temos novas informações, o caminho para uma possível volta está aberto. Então quero falar neste vídeo com vocês sobre a situação atual de Nico Lopes, sobre se houve procura, se não houve procura e o que eu acho do jogador. E também sobre Cuediar, porque Cuediar vive sendo um dos principais nomes citados no Internacional. Uma negociação que parece não ter fim. E nós temos coisas importantes para falar sobre este jogador. Mas antes, um convite especial para ti que ainda não é inscrito no canal, está caindo aqui de paraquedas, ainda não conhece, prazer. Eu sou Lennon Haas, jornalista, comunicador, colorado, mas aqui no canal não produzo só conteúdo sobre o Internacional, tá? Para ti que não é colorado também está assistindo na aba Shorts aqui do canal, os vídeos curtos. Tem vídeos diários com notícias do mundo do futebol nacional e internacional. Vídeos de um minuto, pra tu ficar muito bem informado. Então sendo colorado ou não, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho pra tu não perder nada. Bom, vamos começar então falando sobre Cuediar, um jogador que inegavelmente é muito bom de bola e seria titular no Internacional. E o que também é inegável é o interesse do Inter em Cuediar, este interesse que vem acontecendo nos últimos meses, essa novela que não tem fim. Mas é importante a gente ressaltar algumas coisas sobre este jogador. Primeiro, ao contrário de Enervalência, Cuediar não está em fim de contrato. Ou seja, o Inter não teria esta facilidade, não tem esta facilidade pra trazer o jogador. Se quiser, vai ter que pagar. E o valor é alto, 6 milhões de euros. É um valor muito alto pra realidade do Inter. E embora seja bom jogador, Cuediar ganha em média, convertendo pra reais, 21 milhões de reais por ano na Arábia Saudita. Isso dá quase, aliás, isso dá em torno de 1 milhão e 700 mil reais por mês na Arábia Saudita. Então, além de o Inter ter que conseguir baixar este valor pra comprar o jogador, já que o seu time não quer emprestar, o Inter também terá que conseguir reduzir essa pedida salarial. Não tem condições, embora seja bom jogador, de o Internacional pagar mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 pra Cuediar. Hoje, Ener Valencia será o jogador mais bem pago do elenco do Inter. Então, repito, é um jogador bom, é um jogador que seria titular, mas não cabe na situação financeira do Internacional. Então, acho que pra gente parar de falar de vez deste jogador, pra gente parar, pelo menos neste momento, de ficar, como posso dizer, criando expectativas em relação ao Cuediar, neste momento, com estes valores, a chance é zero de vir pro Internacional. E agora vamos falar sobre Nico Lopes, um jogador que divide a torcida do Internacional. Alguns gostam muito e outros detestam, não gostariam de vê-lo novamente no Inter. Mas fato é, o caminho neste momento está aberto para um possível retorno de Nico Lopes. Isso porque o jogador tem contrato com o Tigres do México somente até o final deste ano. E hoje, a imprensa do México noticiou que a equipe não renovará com o Nico Lopes. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol mundial. E é um jogador que, embora muita gente não goste, foi artilheiro do Inter no ano de 2017, foi artilheiro do Inter no ano de 2018, fez duas boas temporadas no Tigres do México e ainda pelo Inter, é o quarto estrangeiro com o maior número de gols na história do clube. E muitos falam, tá, mas ganhou o quê? Pô, mas pegar como base não teve um jogador bom no Inter nos últimos anos, afinal, o Inter não vence um título grande desde 2011. Acho que este não é o critério. Os números de Nico Lopes no Internacional foram bons. Um jogador habilidoso, um jogador que chutava bem e que sabia fazer gols. Mas aí entra outro ponto. O ponto dos momentos em que ele se fechava. Dos momentos em que ele entrava na tal Nicolândia, como muitos torcedores dizem. Tinha qualidade, mas às vezes simplesmente esquecia de jogar futebol. Acho que não era preguiça, acho que era algum problema realmente de ficar desligado. Ficar desligado não somente do Inter, da maneira de jogar bola, do futebol em si. Mas enfim, vamos lá então. O Nico Lopes fica livre no mercado no final desse ano e pode chegar de graça. Não somente no Inter, como em qualquer clube do futebol mundial. Ou seja, o Internacional não gastaria nada se quisesse repatriar o jogador. Mas por que eu estou falando do Inter? Porque em março desse ano, Nico Lopes concedeu uma entrevista e falou que gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Que a família dele gosta do Brasil, que a esposa dele gosta do Brasil. E que ele sabe que neste momento mais maduro, ele poderia render mais no futebol brasileiro. Ele teria mais a agregar no futebol brasileiro. E inclusive, conforme informações do início deste ano, o jogador teria vontade de retornar ao Internacional. A família dele ficou muito bem adaptada ao Brasil e muito bem adaptada a Porto Alegre. Então nós temos, ou pelo menos tínhamos no início deste ano, uma vontade do jogador de retornar ao Brasil e uma vontade de retornar ao Internacional. Mas vamos lá, proposta. Neste momento não tem nenhuma. Nenhuma proposta do Internacional por Nico Lopes. Vinícius Prates, o empresário do jogador, afirma que não há absolutamente nada. Ou seja, somente especulações por parte de colorados. Então neste momento nós temos Nico Lopes em fim de contrato, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo e chegar simplesmente de graça a partir do próximo ano. Agora, minha opinião sobre o jogador. É um jogador que me serve. Principalmente vindo de graça. Eu não acho que o Inter deveria ir lá e pagar pra tirar Nico Lopes do Tigres. Mas como? Vai acabar o contrato. Vai sair de graça. Vai poder chegar de graça. Sem envolver este investimento do clube? É um jogador que me serve bastante. É um jogador habilidoso, é um jogador que sabe fazer gols e com todo o respeito aos que nós temos hoje aqui. Mas como ponta, eu considero ele melhor do que o Pedro Henrique. Um ponta que sabe fazer mais gols que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é bom jogador. É um ponta que sabe fazer mais gols que o Wanderson e já mostrou isso. O Wanderson é mais jogador por ser mais habilidoso, por ser mais driblador. Mas, em termos de fazer gols, ele é melhor do que qualquer um dos dois pontas do Internacional. E seria um reserva interessante, talvez, ali, pra Enervalência. Porque hoje nós temos, pra reserva de Enervalência, um alemão que infelizmente tropeça na bola. E um Luiz Adriano que simplesmente não conseguiu mostrar futebol desde que voltou pro Internacional. Nós teremos um atacante top de linha, que é o Enervalência, e nós não temos uma peça de reposição, pelo menos, próxima dele. Repito, Nico Lopes, nós estamos falando do artilheiro do Inter 2017, do artilheiro do Inter 2018, e do quarto estrangeiro com o maior número de gols da história do Internacional. Com a camisa do Inter, foram 39 gols na passagem que eles tiveram no Internacional. E, no total, 56 participações em gols. Então, eu entendo muita gente ter aquela imagem do Nico, da Nicolândia. Mas os números dele com a camisa do Inter, inegavelmente, foram bons. Agora, mais maduro, com passagem pelo Tigres do México, que muita gente não sabe, mas é o maior time do México, um time de expressão, um time com dinheiro, um time competitivo, acredito que teria a agregar. Mas, claro, nesses moldes de chegar de graça a partir do ano que vem. Mas, neste momento, nenhuma proposta, nenhuma sondagem até agora. Assim que tiver, se tiver, eu trago aqui pra vocês. E, antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. Tu gostaria de Nico Lopes no Internacional? Tu aprovaria este retorno do jogador? Vamos trocar essa ideia, vamos debater por aqui, sempre com respeito, como a gente sempre faz por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!